Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamo lá É peço, é peço, é peço, é peço, é peço Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo, vamo lá agora, hein? Mais forte, quero ouvir papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titio, titio A galerinha toda e até o papagai, hein? Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, versário, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Repensão, 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 repensão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida Parabéns pra você Mais forte, mais forte Deus te dê muita felicidade Muitos anos de vida Agora todo mundo junto, vai Parabéns pra você Parabéns, parabéns